Somente em janeiro do ano passado, foram mais de 23 mil notificações. Já neste ano, são menos de 200 casos. Para a Prefeitura, a conscientização da população, as ações com fumacê e os mutirões de limpeza, foram fundamentais para a redução. Mas este médico infectologista explica que a capital não deverá ter nova epidemia de dengue, não exatamente devido aos trabalhos realizados pelo município, mas sim porque grande parte da população já estaria imune aos tipos 1, 2 e 4 da doença. A população que foi infectada com aqueles vírus na epidemia anterior, essa parcela da população vai ficar protegida por toda a vida contra aqueles tipos infectantes. Dr. Ivaldo lembrou que de cada notificação, outros 5 a 7 casos não são notificados oficialmente. Então, no cálculo rápido, seriam, segundo ele, cerca de 200 mil pessoas imunes em toda a cidade. É possível que ocorra nova epidemia a partir do final do ano, se entrar na cidade um novo tipo do vírus. Por exemplo, o tipo 3, que foi aquele que causou uma grande epidemia na cidade também em 2007. A polêmica atual em relação ao vírus do tipo 5, que já chegou em alguns países da Ásia. Autoridades de Campo Grande dizem que esse novo vírus já teria chegado, inclusive, a capital também. Existe uma circulação do vírus tipo 5 no nosso município e nós estamos justamente intervindo para que isso não aconteça. Mas um dos maiores especialistas no assunto em Mato Grosso do Sul desconhece essa informação. Eu desconheço a existência da identificação, a identificação deste quinto sorotipo do vírus em Mato Grosso do Sul. Aliás, desconheço a identificação no Brasil como um todo. Mas, de qualquer forma, todo o cuidado deve continuar. A dica é sempre evitar deixar a água parada e manter terrenos e quintais limpos. É importante que cada morador se conscientize cada vez mais que o Aedes aegypti é um mosquito que se cria no ambiente domiciliar. Seja dentro das casas, seja nos quintais, seja nos terrenos baldios.